Dona Sheila, de quem é essa casa aqui? É minha. É sua e de quem? Um brasileiro. Onde é que tem mais droga aí, Dona Sheila? Não tem lugar nenhum, moço. Você acabou de mostrar a droga? Acabou de mostrar aí. Mostra aí onde é que tem o restante, mostra. Mostra, Sheila. Oi, você não acabou de achar aí, ó. O que que tem aí, Sheila? Que droga é essa aí? Droga, morro. Qual é a droga? É crack, maconha? Crack. Você já guardou? Vocês já guardaram essa daqui hoje? Quando foi que essa droga chegou, Sheila? Eu não sei, não, moço. Você já guardou a pedra, Sheila? Dez reais. Dez reais.